Música Brunei Darussalam, Hacarag Investe IHR Setor Saúde Minerai Gash no Educação Embaixador Brunei Darussalam Batimor-Leste Segunda-ne Hala o encontro com o Primeiro-Ministro Kairala Sanano Guzmão Hala a discussão técnica com o Sefe Governo Conabá, área importante tolo Nebemagse estabelece Ato desenvolve a moto que é o futuro Há nessa setor saúde, minerai, gás no Educação Brunei is waiting from Timor-Leste Technical group to come over and discuss further On what it is that Timor-Leste need or requires in terms of cooperation But in terms of bilateral relation, our relation is between Brunei And Timor-Leste is very good and warm between the two leaders Especially among His Majesty and Prime Minister Sanana Guzmão E reencontro ne Sanana e a vontade no promete se coordena o Ministério Sira O de qualia conabá conteúdo, discussão e a setor iraknei Além de ne ligado o recrutamento ba trabalhador Timor-Oan Sira O de ba serviço e a Brunei Darussalam Diplomata ne afirma discussão la ona entre a Embaixada Timor-Leste e a Brunei No agência Sira, no ne processo baõe Se reen informação detalhe, Moloque realiza recrutamento Santina de Jesus, Marito da Costa, Giamen